Você vai se esforçar, você vai treinar, você vai treinar muito, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Isso significa que treino é forte. Nós estamos a fazer, nós estamos a criar um treino forte, sabes? Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem meter, tu pensas porquê que eu também não consigo fazer mesmo. E isso é bastante importante. Eu vejo muita gente às vezes entrar já com a cabeça do, ah, ele é mais forte que eu, eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. Se ele não começar o treino na segunda-feira e terminar a sexta cansado, morto, digamos assim, fadigado, é porque a semana dele não produziu nada, não foi uma semana de produção. A mente comanda o corpo e o que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Quanto mais aguentas, mais ganhas. A gente pode ser um treino na segunda-feira e terminar a sexta-feira e terminar a sexta-feira. A gente pode ser um treino na segunda-feira e terminar a sexta-feira e terminar mais tarde. Legenda Adriana Zanotto